Por que é que também é tratado como um animal? Se ele perdoa a vida dele. Então é porque o problema é mesmo de eles. Quem não se sente bem com a nossa cor, que se retira do nosso lado, do jeito que os portugais estão nos países dos outros, a gente também vem pra aqui. A gente aqui não vai mais fácil de quem. A gente vai mais fácil de quem. Nós não vamos sair daqui. A gente vai lutar até as últimas consequências, porque a gente não cometeu o crime aqui com ninguém. É uma família que tá ali. Uma criança que nem sabe o que...